O avião sequestrado pela Polícia Federal no aeródromo de Goiânia tinha compartimentos embaixo dos assentos do banco que eram usados no transporte ilegal de ouro. O modelo é parecido e é da mesma empresa dona do que foi apreendido no mês de junho desse ano no aeroporto Santa Genoveva, com 110 kg de ouro avaliados em 20 milhões de reais. A documentação apresentada pela empresa fez a polícia descobrir um esquema de retirada de ouro em garimpos ilegais e que era regularizado com documentação de uma mina com autorização para exploração do metal, só que ela não funcionava. Conseguimos identificar que parte do ouro, grande parte, é originário do estado do Mato Grosso, do garimpo clandestino em Aripuanã e dali eram revendidos clandestinamente para empresas intermediárias e repassadas para empresas aqui em Goiânia, que acobertavam o ouro com essa documentação falsa. Na operação Céu Dourado, foram expedidos 26 mandados de busca e apreensão em Goiás, Mato Grosso e São Paulo. Além da aeronave de Goiânia, outra foi sequestrada em Cuiabá. Essa mina, em Coniza, no Mato Grosso, que ainda estava sendo ativada, é de onde a empresa de Goiânia dizia retirar o ouro. Com o esquema, a polícia calcula que nos últimos quatro anos, cinco toneladas de ouro extraídas de forma irregular foram mandadas para a Europa. A exportação era feita por uma outra empresa do mesmo grupo com sede em São Paulo. É uma empresa legal com autorização para extração de ouro. O problema é que ela adquiriu, ela cobertou um ouro ilegal através de documentações legais. E agora vamos identificar se ela estava também atuando junto com os garimpeiros ilegais, se ela estava financiando aquele garimpo ilegal, ou se estava apenas adquirindo o ouro ilegal, acobertando com documentação legal e remetendo para a Europa um ouro que seria ilegal aqui extraído do país. As investigações continuam para descobrir outros garimpos clandestinos que faziam parte da fraude. Os envolvidos, por enquanto, vão responder por usurpação de matéria-prima da União, crime ambiental e falsidade ideológica.